São Miguel é canjo, defendei-nos no combate Para a vitória acontecer São Miguel é canjo, protegei-nos do inimigo Quebrando as correntes, derrubando as muralhas O sangue de Jesus que tem poder É importante de quaresma de São Miguel Arcanjo Nós queremos ser santos e São Miguel também deseja isso Por isso ele não nos desampara nas nossas dificuldades Não se esqueça aquilo que a gente sempre recorda Seja um evangelizador junto comigo e faça com que essa quaresma Alcance outras pessoas compartilhando, curtindo, comentando E outro convite que faço é marcar o sininho Porque todas as vezes que a gente colocar um novo dia da quaresma Você vai ser notificado Então, não desanime, não desiste Continue confiando Porque se a sua graça não chegou Ela ainda chegará Cada dia da quaresma nós temos uma intenção especial Além daquela que você reza todos os dias Uma grande dificuldade do ser humano é perdoar Como que você, a gente reza no Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Muitas vezes isso não é uma verdade, né? Da parte de Deus nós queremos que o Senhor nos perdoe sempre E às vezes o irmão peca bem menos do que nós pecamos contra Deus E nós não temos esta capacidade de perdoar Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Setentas vezes sete? Não, sempre Você deve perdoar sempre Hoje vamos pedir Nesse 38º dia da quaresma Cura o nosso coração Afim de que possamos perdoar Como Jesus perdoa a todos nós Reze comigo com fé O 38º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois o único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Força da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Atendei-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção Sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina A juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo Pelos da eternidade Vós que viveis reinais para sempre Amém Reze comigo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja a fim da vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Logai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Gloriosíssimo São Miguel Chefe e príncipe dos exércitos celestes Fiel guardião das almas Vencedor dos espíritos rebeldes Amado da casa de Deus Nosso admirável guia depois de Cristo Vós cuja excelência e virtude são altíssimas Dignai-vos livrar-nos de todos os males Nós todos que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus Amém Rogai por nós Ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oração Deus eterno e todo-poderoso Que por um prodígio de bondade E misericórdia Para a salvação do ser humano Escolhestes para a príncipe de vossa igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos nós volopedinos De sermos preservados de todos os nossos inimigos A fim de que na hora da nossa morte Nenhum deles nos possa inquietar Mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa e augusta majestade Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Pela consagração de São Miguel Arcanjo Façamos esta consagração Na fidelidade e na certeza De que quem se confia Aos cuidados de São Miguel Arcanjo Será sempre protegido Oremos Ó príncipe nobelíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu dilatíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordar-vos de que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça é de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defende-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Me sai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate do céu São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém E agora receba com todo carinho esta bênção Pela intercessão de São Miguel Arcanjo A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Por intercessão de São Miguel Arcanjo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Abençoe muito a sua vida Hoje e sempre Amém As nossas famílias Todas as nossas vidas A Ti queremos confiar Mostra-nos caminhos Livra-nos de espinhos Mais santos Mais santos queremos Vincar São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Para a vitória acontecer São Miguel Arcanjo Protegendo-nos do inimigo Quebrando as correntes Derrubando as muralhas O sangue de Jesus O sangue de Jesus Que tem poder As nossas famílias As nossas famílias Todas as nossas vidas A Ti queremos confiar Mostra-nos caminhos Jesus que tem poder Jesus que tem poder Nada de Ti pode escapar Fiel Guardião do Senhor Reinos e povos Todos cantem Terrubando as correntes Derrubando as muralhas O sangue de Jesus Que tem poder Terrubando as muralhas O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus EnseñTO O sangue de Jesus O sangue de Jesus Amém.